Carro de boi Carro de boi gemendo na serra Carregadinho de cana de açúcar Que vai levar pro engenho moer Pra fazer açúcar, pra doçar café Café pra gente beber Pra fazer raspadura, pra fazer mé O dom vou ganhar dinheiro e o compaixa é golé Carro de boi que no geme não é bom Carro de boi bom é o gemedor Carro de boi que no geme não é bom Carro de boi bom é o gemedor Carro de boi gemendo na serra Carregadinho de cana de açúcar Que vai levar pro engenho moer Pra fazer açúcar, pra doçar café Café pra gente beber Pra fazer raspadura, pra fazer mé O dom vou ganhar dinheiro e o compaixa é golé Basta falar maiado O dom vou passar na taba da cara Não tá vendo buraco na frente Carro de boi gemendo na seca Carregadinho de cana de açúcar Que vai levar pro engenho moeio Pra fazer açúcar, pra doçar café Café pra gente beber Pra fazer raspadura, pra fazer mer O doutor ganha dinheiro e poupa chebolé Carro de boi que não geme não é bom Carro de boi bom é o gemedor Carro de boi que não geme não é bom Carro de boi bom é o gemedor Bom é o gemedor Bom é o gemedor Carro de boi bom é o gemedor Carro de boi bom é o gemedor